Música Não, parecendo um jovenzinho descendo atrás do chão. E sempre faz isso? Sempre. Toda festa ele apronta. Eu só não te ofereço a saideira porque a Olivia tá dormindo e o pai dela pode chegar a qualquer momento. Mas eu tô bem. Eu não preciso de saideira. Foi tão bom te ver hoje, Clara. E o trabalho novo, como é que tá? Você sabe que eu odeio mentira, né? Mentira pra mim é praticamente imperdoável. Não tem trabalho nenhum, Fábio. Como assim? Eu te disse isso porque eu não queria mais trabalhar pra você. Mas por quê? Aquele rolo acabou. Eu não ia te pedir mais pra você se enroscá-la. Não, não foi por isso. Foi porque eu jurei pra mim mesma que nunca mais ia envolver com ninguém no trabalho. Tá, mas aquilo lá não era envolvimento. Aquilo lá era uma representação. Eu sei que eu fui longe demais. Mas as coisas iam voltar ao normal. Não, as coisas não iam voltar ao normal. Porque eu me apaixonei por você. De verdade. Parece que eu tirei um peso das minhas costas. Desculpa. Fui eu que te beijei. Ah, é, né? Eu... É melhor eu ir embora da tarde. Sua filha tá dormindo e... Eu não quero... Tchau. 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 Obrigado.